Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. O número de mols de amônia, aqui está escrito anônia, né? Vamos dar uma corrigida nisso daqui antes da gente continuar. O número de mols de amônia. Esse é o nome correto, deixa eu melhorar isso aqui. Amônia, tá. Aí está aqui a fórmula da amônia que é NH3. Produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio é de quanto? Bom, basicamente o gás nitrogênio, que é o gás N2, ele tem que reagir com o gás H2 para produzir a amônia. Amônia que tem molécula NH3. Nós temos aqui o lado esquerdo, que seria o lado dos nossos reagentes. Os reagentes, eles reagem entre si para formar os produtos de uma reação. No nosso caso, nós temos como o produto amônia. A equação química que foi montada aqui, ela não está ainda balanceada. Balancear uma equação é deixar igual a quantidade de átomos que eu tenho do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Observem que do lado dos reagentes eu tenho dois átomos de nitrogênios. E do lado dos produtos eu tenho apenas um nitrogênio. Para que eu tenha dois nitrogênios do lado dos produtos, não é tão simples como colocar um 2 aqui na frente. Porque assim eu estaria mudando a quantidade de átomos de nitrogênios na molécula de amônia. Você não pode fazer isso. O que você pode fazer é colocar um 2 na frente da molécula de amônia. E esse 2, ele vai dobrar a quantidade de moléculas, dobrando assim a quantidade de átomos de nitrogênios. Mas não só do nitrogênio. Observe, 2 vezes 1 nitrogênio são 2 nitrogênios. Mas esse 2 também vai multiplicar pela quantidade de hidrogênios, que era um 3. Agora, 2 vezes 3 são igual a 6 hidrogênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes eu tenho apenas 2. Para que eu tenha 6 hidrogênios aqui, é só você colocar um 3 na frente da molécula. Porque 3 vezes 2 serão 6 hidrogênios também. E aí você acaba de balancear. Tanto hidrogênios quanto os nitrogênios dessa molécula. A nossa equação química, quando a gente tem uma molécula que não tem nenhum número na frente dela, você coloca o número 1. Esse número 1 aqui, ele vai ser o nosso coeficiente estequiométrico. Não só ele, mas todos esses números que eu coloquei em azul. Os coeficientes estequiométricos, eles podem ser interpretados como sendo a quantidade de átomos, de moléculas, ou mesmo como sendo o número de mols. Isso depende muito da sua questão. Então, observe que na nossa questão, ela quer saber o número de mols de amônia, NH3, produzido a partir de 5 mols de nitrogênio. Então, é inteligente a gente pegar esses coeficientes estequiométricos e interpretá-los como sendo o número de mols. Porque assim eu posso fazer uma relação, dizendo o seguinte, com 1 mol de N2, que é o que eu tenho aqui na minha equação química, eu produzo 2 mols de amônia, 2 mols de NH3. Aí eu vou dar uma olhada no que a questão me deu. Ela me deu 5 mols de nitrogênio. E ela pergunta, se você tivesse 5 mols de nitrogênio, qual seria o número de mols que você teria de amônia? Observem que você sabe que quando você tem 1 mol de nitrogênio, você produz 2 mols de amônia, que é o dobro. Então, quando você tiver 5 mols de nitrogênio, obviamente que terá que produzir o dobro de amônia, que seriam 10 mols. Para você ter certeza sobre isso, é só você fazer a regrinha de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai multiplicar quem está em cima de uma coluna por quem está embaixo da outra e vice-versa. Eu vou pegar o x e multiplicar por 1, x vezes 1. E do outro lado da igualdade, eu vou colocar o 5 multiplicando pelo número 2. Então, eu vou ter 5 vezes 2. x vezes 1 é igual a x, enquanto 5 vezes 2 vai ser igual a 10. 10 é o número de mols que a gente vai ter de NH3. Esse é o número de mols de NH3 que vai ser produzido a partir daqueles 5 mols de N2. Belezinha? Bom, pessoal, basicamente é isso. nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula, resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau! Tchau!